Voltamos a falar com o Alfredo, que traz notícias de dois incêndios aqui em Três Lagoas. Alfredo? Então, Israel, vamos lá. O primeiro começou no sábado, aonde o Corpo de Bombeiros foi chamado para comparecer na Avenida Antônio Trajano, aonde um local ali que é utilizado como escritório e também laboratório de uma rede hospitalar de nível nacional acabou sendo incendiado no bairro Vila Nova. O Corpo de Bombeiros foi chamado, mas rapidamente as chamas tomaram conta do local e houve ali trabalho para os militares por conta da densa fumaça que saía do local. Rapidamente, os militares entraram no prédio e controlaram o incêndio. Não houve feridos, era final de semana, não tinham funcionários no local e as causas do incêndio ainda vão ser investigadas pela Polícia Civil. Israel, nessa época é normal termos casos com incêndio em residências de comércio por conta dos famosos pisca-piscas, por conta de curto-circuito, superaquecimento na rede elétrica ou até mesmo desses produtos que às vezes acabam superaquecendo, entrando em combustão e junto com aquela árvore de Natal ali que é feita com produtos plásticos, acaba ali se incendiendo rapidamente, o incêndio acaba pegando fogo. Não sabemos se é esse o caso nesse local, mas fico alerta para aqueles que têm árvore de Natal e pisca-pisca e ficar sempre atento por conta do superaquecimento, não deixar muito tempo ligado. E o segundo incêndio, Israel, foi no domingo, foi ontem, ali num restaurante no bairro Vila Aro, onde é especializado fazer comidas típicas com peixes, desfritadeiras com óleos quentes, acabaram ali se incendiando e rapidamente o corpo de bombeiros foi chamado pelos funcionários e o fogo foi controlado, não se alaçando para o restante do comércio. Domingo de manhã, hora de atendimento, já preparando para o atendimento desse local que tem um alto fluxo de clientes e o susto foi grande, mas felizmente não houve feridos, apenas os danos materiais e o susto. Onde, segundo as informações repassadas pelo corpo de bombeiros, duas fritadeiras teriam sido aí a motivação desse incêndio que teria deixado tanto a cozinha ali suja como o forro caído por conta do fogo e também da fumaça. Felizmente, o fogo foi controlado rapidamente, não se alaçou para o restante do prédio e não houve feridos, Israel.